Hoje eu tô aqui na estação rumo a Fukuoka Vambora que vai começar o rolê Vai! Isso aí rapaziada, acabei de chegar aqui Acabei de chegar em Fukuoka Primeiro destino É procurar o meu hotel Que amanhã começa o rolê Aqui! Bora! Acabei de chegar aqui no hotel Esse aqui é o É o tubinho de hoje Que nós vamos passar a noite Isso aí Fala rapaziada, estamos começando o nosso primeiro dia aqui em Fukuoka E a nossa primeira parada vai ser Próximo a torre de Fukuoka Vamos dar uma Olhada no Visu por perto Ver o que tem por lá E o que tem pelo caminho também E é isso aí, depois a gente segue pro próximo destino Vambora! Olha o Visu aqui Indo pra torre Na verdade eu tô indo pra estação pra pegar ônibus ou trem Ó Da hora Ó a estileira Ó, tem até gente casando ali Que da hora Vamos chegar aqui no primeiro destino em Fukuoka Que é aqui na torre de Fukuoka Ó Bonito hein Vamos ver de perto Vamos ver de perto Vamos ver de perto Meu Deus que lugar lindo Que lugar lindo Alqui A intoço Vamos ver de perto Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Esse aqui foi o rolê na Torre de Fukuoka e agora nós estamos indo em direção ao Futamigaurá, acho que é assim que fala, que é um tori bem famoso de uma praia aqui da cidade, é isso aí, vamos lá ver. Bora! Segundo destino de Fukuoka, olha que lindo, velho! Vamos lá! Música Não tenho nem palavras para descrever a beleza desse lugar, velho! É incrível, é incrível, é incrível! Se você vier para Fukuoka, com certeza você tem que passar por aqui. E é isso, vamos seguindo viagem, já estou aqui esperando para pegar o ônibus, vou ver se ainda dá tempo de ver alguma coisa pela cidade lá e depois ir rumo a Kumamoto, aos próximos destinos. Beleza? Vambora! Música Música Estamos aqui no nosso último destino em Fukuoka, que é no Ohori Park. Vamos dar uma olhada? Música O louco, olha esse Visu, mano! Música 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 Olha, tem até trilha sonora de fundo ali! Música Música Do lado do parque ainda tem as ruínas do castelo, olha a vista, as ruínas do castelo. O castelo de Fukuoka para finalizar o rolê, aqui nesse Jinja, a noite, lindo, tem um nome ali, mas eu esqueci, depois eu coloco no vídeo para vocês, olha que coisa linda, assim fica escuro, valeu muito o rolê em Fukuoka, hein? Isso aí rapaziada, já estou aqui na estação, acabando o rolê aqui em Fukuoka e agora vou em direção a Kumamoto. Espero que vocês tenham curtido o rolê aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar sua curtida e o seu comentário, até o próximo vídeo, tchau!